Hoje eu vou fazer um bife milanesa e vou fazer um molho de alho para acompanhar. Então eu vou mostrar para vocês o processo, tá? Eu estou pegando o bife aqui, vou temperar com sal, aqui tem vinagre e essas ervas aqui. Isso aqui, gente, é alho, cebola e ervas finas. Eu compro na feira, tá? Olha, eu cozinhei essas cenouras para elas poderem acompanhar o bife que eu estou fazendo. Então eu cozinhei com água e sal, tá? Agora, gente, eu vou colocar em uma frigideira manteiga, tá? Vou colocar elas e depois vou colocar cheiro verde. Ó, para fazer esse creme de alho é muito fácil. É só colocar 300 ml de leite, 3 dentes de alho pequenos, tá? Sem aquela parte do meio, gente, tira aquela parte do meio, uma pitadinha de sal, aí vai batendo e vai colocando o fio de óleo. Tem que colocar óleo até que ele fique grossinho, tá? Ó, gente, para fazer a montagem do prato é muito fácil. Eu coloco assim o arroz num potinho, ó, que me perguntaram como eu fazia, tá? Aí você coloca assim, ó, num potinho. Aí agora é só virar aqui no prato. Ó, a montagem ficou assim, gente. O bife com creme de alho, a saladinha e o arroz. E aí E aí E aí Obrigado.